Eu conheci o monográfico da melhor forma possível, eu tinha que fazer um TCC para a faculdade, eu não sabia nem o que era um TCC, muito menos como fazia um, e a plataforma me ensinou tudo do zero. Eu sou extremamente grata a todos os funcionários, orientadores, professores, porque graças à plataforma eu tirei uma nota muito boa, que foi 98, e eu consegui passar para a segunda etapa do meu projeto. No início eu tive medo de assinar, porque eram apresentadas coisas incríveis, e você fica com receio de não ser real, mas hoje com toda propriedade eu digo que sim, tudo que é apresentado é real e a plataforma é incrível.